Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui é a Neca do canal Na Casa da Neca. E hoje eu venho trazer dicas de 5 livros que me ajudaram bastante nesse meu despertar, nessa minha mudança de vida. Não foram só os livros, como eu já falei aqui, tiveram algumas pessoas, né? Tem muitas pessoas que eu sigo que me ajudam a pensar de uma forma diferente, que me dão exemplos, que me inspiram, né? Se vocês quiserem que eu fale, pode escrever aí. Acho que eu posso estar comentando em outro vídeo essas pessoas. Mas hoje eu vou falar sobre os livros. E o primeiro que eu venho trazer é do Gandhi. O Gandhi acho que é uma inspiração para muita gente, né? Ele foi um ativista na Índia, ele lutou pela independência da Índia do domínio inglês, que foi quem colonizou. Acho que poucas pessoas sabem, ele era um advogado, ele estudou na Inglaterra, trabalhou alguns anos na África do Sul, e voltou para a Índia para lutar contra esse domínio inglês. Só que ele ficou conhecido por conseguir as coisas que ele queria, sem violência, sem sangue, sem matança. Ele conseguia com as ideias dele, né? Com a força que ele tinha de buscar um caminho diferente para conseguir o que ele queria. E tiveram dois movimentos dele que ficaram bem conhecidos. Que foi um movimento que ele queria atingir os comerciantes ingleses, que vendiam tecido, que estavam muito caros. Aí ele pegou, juntou a população. Cada um levou seu tear, ficou na frente das lojas, fazendo seu próprio tecido, sua própria roupa. Esse movimento foi tão famoso na Índia, que hoje é o símbolo da Índia. Está até estampado na bandeira deles. Outro movimento dele foi a Marcha do Sal. Porque o governo inglês começou a querer taxar a venda do sal para a população. Aí ele juntou o pessoal e foi até o litoral da Índia e começaram a pegar seu próprio sal para o consumo próprio. Então ele tinha essa forma de lutar, sempre tendo ideias de como é que eu consigo o que eu quero, sem ter que estar matando, sem ter que estar gerando violência. Eu acho que é uma inspiração, né? Eu acho que a nossa cabeça é bem forte, né? Você não precisa estar usando tanto físico para conseguir o que você quer, né? E tem uma frase dele que eu gosto bastante, que é Temos que nos tornar a mudança que queremos ver. E isso eu acho que já diz tudo, né? Eu acho que tem que partir da gente, antes de esperar do outro. A gente tem que dar o primeiro passo, né? Em vez de ficar olhando para o outro, se o outro fez, se não fez, sabe? É muito mais fácil você estar julgando o outro, estar esperando que o outro faça, sem você ter feito o primeiro, né? Eu acho muito cômodo. E isso eu levo para mim. Sabe? Eu sempre estou buscando... Estar me moldando e melhorando, né? Para que eu consiga ajudar um todo, né? Eu acho isso importante. E ele foi uma pessoa muito inspiradora. Outro livro, que eu não vejo muitas pessoas falarem, é um livro excelente para quem está buscando uma vida mais simples, até minimalismo e tal. Ele não fala muito de minimalismo. Ele fala mais sobre como buscar uma vida mais simples, de uma forma global. Não só de dinheiro, como até a cabeça, assim, né? E ela fala muito que a simplicidade não é você se privar, você viver uma vida de privação sem nada. Não, é você começar a liberar bagagens que não te fazem mais... Não tem mais sentido para você você estar carregando uma bagagem que não tem sentido para você. Para quê, né? Só para te dar mais trabalho, tudo aquilo que eu já venho falando, né? Ela fala muito nisso e também fala muito do quanto é difícil e quanto tem muita tentação por aí, né? E quanto a gente tem que ter determinação e foco para estar... Ai, o gato subiu aqui. Para estar atingindo o que a gente busca, assim. Porque ainda mais hoje... Eu li esse livro acho que tem uns oito anos. Cada vez mais a gente é tentado a estar fugindo dessa vida mais simples, né? A gente é tentado a ter cada vez mais e mais e tal. É um livro muito legal para quem está buscando isso. O próximo, eu acho que todo mundo conhece, o Oxo, né? Esse autor, não sei se já lê esse livro, tem diversos livros, eu já li alguns dele. Não concordo com tudo dele, assim, os livros eu gosto, assim, mas tem certas coisas que ele fez que eu não concordo. Mas esses livros já são antigos, né? Esse aqui foi o que eu gostei bastante, que é Torne-se Quem Você É. Então, nesse livro, ele fala muito da importância, justamente, de você ser quem você é e não abrir mão de você. E ele dá técnicas, ele te ajuda a isso. E também, não deixar que ninguém te domine. Porque as pessoas que têm essa necessidade de te dominar, e que têm necessidade de te subjugar, elas são fracas, né? Você, a pessoa que não precisa disso, está diminuindo o outro para conseguir o que quer, elas são muito mais fortes. Eu acho que... Nossa, o seu gato não para de... Quanto menos você quiser dominar as pessoas, mais forte você é. Mais você sabe quem é. A pessoa que sabe quem é, ela não precisa de estar provando nada para ninguém. Ela não precisa estar falando, né? Ele fala de diversas coisas nesse livro. Já faz algum tempo que eu li. Ele fala muito de Nishti. Nishti também não sei como fala. Nesse livro, que foi um filósofo, né? É muito bom esse livro. O próximo livro é a Cura Vibracional, da Jaya Jaya... Jaya Jaya Mira. Esse livro, ele já tem alguns aqui dentro. Ele faz alguns questionários. Esse livro te dá técnicas de como você... Tem alguns questionários. Então, ela vai te levando, você vai respondendo algumas coisas. Ela vai te explicando de como você melhorar a tua vibração, a cura emocional. Porque um corpo desequilibrado emocional, físico ou mental, ele acaba te bloqueando no todo, né? Em uma prosperidade, em qualquer coisa que você queira avançar. Se você tiver uma dessas áreas bloqueadas, ele te breca, ele não te deixa avançar. Então, ela fala muito dessas técnicas pra tua energia estar fluindo. Pra você ter uma vida mais leve e tua vida não ficar mais estagnada. Pra ela ir pra frente, né? Outro livro, só que esse livro aqui, ele só tem em inglês, infelizmente. Ele fala sobre os paradigmas. Esse Bob Proctor, ele é um dos especialistas, né? E o Gohan Neville, né? Eles falam muito sobre paradigma. Que são as crenças limitantes, né? A gente é criado com crenças limitantes. As pessoas colocam crenças limitantes na gente sem elas mesmas saberem. Porque foi colocada nela e aquilo foi passando por repetição de geração em geração. E a gente também vai fazendo por repetição direto coisas que a gente não questiona, né? E o quanto isso pode estar bloqueando o fluir da nossa vida, né? Parte profissional, principalmente parte de... Ele fala muito mais sobre parte profissional, né? O quanto que a gente fala, ah, porque a vida é dura, porque a gente tem que trabalhar demais pra ter alguma coisa, porque, ah, tu é duro, não sei o quê. Pra gente parar de ter esse olhar pra vida, de que a vida é dura, que tudo é difícil, que não sei o quê. Porque isso a gente acaba atraindo esse peso de que a vida é dura, né? Se você começar a pensar de uma forma diferente e começar a pensar no teu foco, no que você quer, no que eu sonho, né? Esse cara, o Bob Proctor, esse senhor até faleceu no final do ano passado. Ele tem um canal no YouTube também. Ele fala muita coisa lá, se vocês quiserem procurar, que não seja em inglês, né? É traduzido. Tem muita palestra dele no YouTube. É muito bom. Ele fez parte do livro Segredo, do filme, do documentário. Ele aparece num documentário, que é justamente isso, né? Os paradigmas, eles bloqueiam a gente ir pra frente. A gente começa a pensar, se a gente começar a projetar a nossa vida do jeito que a gente quer, né? Nos mínimos detalhes. Aquilo tudo que o livro Segredo fala, ele fala nesse livro. Mas ele fala muito mais sobre os paradigmas nesse livro. É o que é a especialidade dele, que é o que ele mais fala. Vamos buscar lá depois no canal no YouTube dele, que é muito bom. Então, são esses livros que eu trouxe. Eu acho que, juntando todos, tem uma inspiração, que é o Gandhi, né? Que eu acho que é uma inspiração, principalmente essa frase dele, de você fazer a diferença, mesmo que você ache que não tá fazendo. Se todo mundo fizer um pouco lá na frente, vai ter um resultado legal. A da simplicidade. Esse livro aqui é muito bom. Eu não vejo muita gente falar dele. Ele é muito legal. Ele fala, ele te abre muito a mente. Pro quanto a gente perde tempo com coisa inútil. Carrega peso desnecessário na vida. Ele é muito bom. O do Osho, também. Esse pra te dar técnicas, né? Pra você tá libertando energias estagnadas. Coisas que, às vezes, também estão te fazendo mal. Você sente um peso, você não sabe o que é. Esse aqui. E o do Bob Proctor, que é sobre os paradigmas. Que também ajuda bastante, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar dicas de vídeo aí, vai ser um prazer. Vou procurar fazer. Obrigada, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.